E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor. Galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos iniciando o episódio número 96 de Assassin's Creed Valhalla. Galera, a gente vai iniciar hoje a missão Amor Traído, tá? Pra quem não acompanhou, eu vou dar aquela pincelada rapidinho, tá? Na missão, tá? É... é parte de um conto de fogo de palha, capítulo 4, Evo volta a Gold Sister após descobrir a verdade sobre a tentativa de assassinato do seu amigo Teodor, né? A qual a gente resgatou ele no último episódio, né? Ele tava num covil de ladrões, né? E basicamente o que aconteceu foi o seguinte, esse cânion, ele faz parte de uma seita, provavelmente da seita do culto, né? E o que acontece é que ele tava tentando tirar o Evo da jogada, porque o Evo tá fazendo muitas alianças, tá ficando forte, né? E aí tentou acusar o assassinato do Teodor, mas não deu certo. A gente já sabe que ele é... ele não é o assassino, né? O Evo, né? E agora a gente vai atrás desse cara, desse cânion, né? A gente sabe que ele tá envolvido com a Ordem, né? É... enfim, né? Provavelmente ele deve ser um das Ordem, né? Então, galera, vamos detonar daquela sequência, pessoal. Mas antes eu já peço, deixa aquele gostei aí, por favor, meu amigão, minha amigona. Se inscreva no nosso canal, se você não tá inscrito, se inscreve agora aí, por favor. E ativa aqui embaixo que esse link tem... Vamos lá, galera, vamos detonar, let's go! Lembrando, pessoal, que os próximos episódios a gente vai fazer esse aqui, o Festival de Osho Coreia, tá? Tem vários aqui, ó, faltam 16 dias para acabar de já fazer todos esses aqui. São cinco missões, beleza? Então, let's go! Vambora detonar! Ele está por... É... Eu acho que ele tá pra cá. Ele tá pra baixo. Ele tá aqui, ó. Eu acho que ele é um... É um dos líderes do cu. Caralho, mano, que porra é essa? Ele tá por perto, mano. Pelo visto, dá pra ver que ele tá por perto. Olha o garfo desse jogo, mano. Cê é louco? Tá lindo demais. É sempre bom estar. Brigitte está aqui. Melhor que você. Acho que o cara fugiu, mano. Eivor, finalmente tirou o palco. Não fala português, caralho. Brigitte, que bom te encontrar. Fala em português. Você de novo. O açougueiro do Samaheim. O açougueiro do Samaheim. Enfim. Gwennedy. Estou procurando o Kinnon. Você viu ele? Ele está ocupado com o festival e me mandou ficar com a Brigitte. Gostaria de ver as mágicas que ando praticando? Se eu concordar, me diz onde Kinnon está. Só um truquezinho. Daí te acompanho. Ah, certo. Coloque a mão nessa bolsa. Ele vai aparecer. Aí a gente pega ele. E o número de pedras que está segurando é... Três. Ótima mágica, Gwenn. Mas preciso muito achar o Kinnon agora. Caraca. Beleza. Fale com os organizadores da festa para saber mais. Fale com os organizadores da festa para saber mais. Tem que achar que é importante. Você que sabe, açougueiro. E aí, por que ela está usando uma máscara listrada? Gostaria de conhecê-la melhor, Gwennedy. Você certamente é bem peculiar. Aham. A mãe diz que não existirá ninguém como eu em toda a criação. Do despertar do porra até o fim dos pesares. Beleza. Fale com os organizadores da festa para saber mais. E aí? Sua mãe confia em você? Deixa você zanzar por aí sozinha Ela passa a data abençoando Eremitas e pedras velhas Nada divertido E seu pai, Gwyneth? Onde ele está? Bom, não deve ser comentado Mas eu nasci da união da minha mãe Com o rei chifrudo da floresta Tá bom Você é próxima da Bridget? Ela é tipo minha irmã mais velha Mas não vamos mais conseguir nos ver muito depois Que ela parte com você e o Gwyneth O que você faz durante o dia, Gwyneth? Coleto coisas mortas para os feitiços da mamã Tem uma grande coleção Pássaros, ratos, an, besoules E eu danço E sei conversar com gato Beleza Preciso achar Kine É um texugo Todas as bolas do comando do festival uns ou um Ah, o negócio está para cá Ah, vamos interrogar esse aqui Estou procurando o conde de Gloucester Bom, o que ainda está respirando está na igreja Como posso entrar? Você não pode entrar Não tem por que entrar nesse moquifo mesmo Porra, você vai ter que me bebedar muito para liberar a porta Caramba Parece que a cerveja vai soltar aqui no meio Então vamos lá Vamos lá Caramba Caramba Não dá pra brigar com esses caras, mano. O cara tá me caçando, mano. Não dá pra brigar com esses caras. Ah, mano! Não dá pra brigar com esses caras. Caraca, mas eu peguei a mesma pessoa. A procura de um desafio digno. Não dá pra brigar com esses caras. Deixa eu montar o manto. Não dá pra brigar com esses caras. 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 Cara, quem é aqui, meu? Não dá pra brigar com esses caras. Não dá pra brigar com esses caras. Não dá pra brigar com esses caras. Olha a dakika. Caralho, mano. O negócio é difícil. Isso! Ah mano, vai se fuder Meu, eu estou ficando cansado dessa merda Meu Deus Ah, vai se fuder Como é difícil Os caras estão vindo, atrás de mim Brincada Você guarda algum rancor pessoal contra a igreja? Odeio essa cidade, mais do que odeio esse prédio Ou, Deus perdoe, ele próprio Crianças de merda ficam arruinando minhas oferendas à sua glória Oferidas? Janelas! Você conhece o trabalho? A arte por trás da transformação de um painel de vidro em um mártir? As belas imagens nos vidros quebram fácil mesmo É verdade, luas de trabalho árduas Estilhaçado por uma pedra, desgraçada jogada por rufiões magãos Sinto muito pela perda do seu trabalho Beleza Um último caneto antes de você ir Um brinde ao... ao... ao Conde Kinnon Ou ao... Samhain Um ao... Marilode Um a... 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 a vidro Se eu quebrar a janela de vidro, posso entrar na igreja Tá Beleza Já sei que eu posso quebrar a janela De vidro Você viu Kinnon? Oh, Marilode Ah, minha nossa, você é tão assustador O que vai fazer depois do... Opa Eu estou procurando o Kinnon Certo Certo, isso Ele está na igreja Na verdade, já que você vai pra lá Esse cachote precisa ser entregue pra ele Só dizer pra Geva que enviei você É claro Como posso reconhecer a Geva? Máscara de texugo como eu Ela deve vir correndo quando te ver Boa sorte E feliz Samhain Beleza Essa não é a Geva Deve ser essa daqui Deve ser essa daqui Não, não mesmo O que é que ela está esperando? O que é dentro da igreja? Do outro lado Vamos lá Vamos entrar Vamos lá Vamos lá Deve ser aquele ali ó Aquela ali ó Ah, a caixa Sim, sim, por aqui Que bom que você apareceu Sara devia ter entregado isso horas atrás Caralho, mano Ué, ela está com a chave, mano Beleza Beleza Cadê o cara? Cadê o cara? Que não está lá dentro Tenho que ver como entrar Tá, vamos entrar por cima, mano Deve dar para entrar por cima Com certeza Boa, ela está na janela Aí está você, sua víbora Eivor Você está... está gostando da festa? Já chega desse teatrinho Teodor está seguro E sei tudo sobre seu plano de sacrificá-lo no seu lugar Você acha que pretendo fugir das chamas? Vou ao homem divino e com prazer Mas não vou deixar Gloucester nas mãos do cristão fanático E então? Vai deixar seu povo sem um líder e uma igreja furiosa apostos com fogo sagrado? Eles não vão ficar sem um líder A Modron vai assumir o trono de chifres Está me dizendo que Modron mentiu Você ficou andando em círculos feito um cãozinho A Modron arquitetou o assassinato do Theodor Eivor Tudo isso para tomar o controle da Gloucester Shire? Seria algo bem difícil de sustentar Cercado por cristãos de todos os lados Não havia outro jeito Ela teve uma visão Theodor cercado por chamas e queimou Tudo o que criamos juntos Tudo? Você e Modron Então... Se é ali... Ele não fugiu Não ia ser queimando Forrar um ninho para seus filhos Você e a bruxa, esse é o plano? Me fazer dançar conforme a música Para construírem um legado para sua filha? Sempre desejei a Modron Então, quando ela me convidou para participar de um ritual de fertilidade, aceitei Nossa união gerou não apenas Gwennet, mas uma Gloucestershire unida Uma que Teldor erradicaria Foi aí que você fracassou, Kino Teldor já não é mais o mesmo Ele está alinhando com você Teldor, o rapaz é um cabeça dura Você fez ele entender? Não só eu A bondade de bandidos e britânicos desconhecidos Ele aceita Cristo e ser Nuno igualmente Merda A profecia é uma teia estranha, não? Caralho A reforma de Teldor só precisava de um sequestro e um danês empenhado Eivor, Modron levou Teldor para o templo dela na floresta Se você se apressar, talvez consiga parar sua lâmina Tenho muito a resolver aqui, se não eu mesmo te acompanhava Vá agora A menos que pretenda me matar primeiro Caralho Sacanagem Não devia ter se metido comigo, Kino Boa Quem mandou? Um amor traído Vamos lá, vamos levar esse cara Olha, tu viu a falha, mano? Dois pontos de habilidade Onde é que eu vou jogar esse cara? O Cordeiro estripado Nossa, o negócio deu falha aqui, mano O cara me fez de tocha, de bobo, mano Você lascou agora, só por causa disso Corre pra casa Corre pra casa Nasce de lixo Vamos lá, vou lutar com esse cara aqui, mano Longe de mim Saia daqui Sai daqui Vamos lá Vamos lá Morreu, desgraça Vamos lá Vamos lá Vamos fazer essa missão também, galera O Cordeiro estripado Deixa eu ver Ele aqui A Encontra e Madron Ele está... Nossa Está bem longe Mas foi o seguinte, galera Vou ficando por aqui Daqui a pouco A gente está de volta aí, galera Já detorando mais um episódio Episódio do número 97 Já se inscreve no canal do meu Edo Itando Pede Valeu? Muito obrigado aí Por estar seguindo a gente Até daqui a pouco Valeu Abraço e faça o meu Edo Itando Pede Tchau Tchau